Meus amigos, minhas amigas, no vídeo de hoje iremos falar sobre o momento turbulento do Flamengo, com a demissão de São Paulo e poucos ingressos até o momento foram vendidos, não devemos ter o Maracanã lotado, mas estaremos em uma parte considerável da torcida flamenguista. A gente vai falar também sobre movimentação dentro da base do Esporte Clube Bahia, jogador virando a casaca, saindo do Bahia, indo para o Vitória da Bahia, sobre números preocupantes nesse Campeonato Brasileiro da Série A e também sobre reunião de representantes do Santos com a Comissão de Arbitragem, a Confederação Brasileira de Futebol, que história é essa? A gente vai tentar entender um pouco melhor, até porque o Santos está disputando ali para não cair junto ao Bahia. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação, tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal, geralmente a gente passa disso e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muitíssimo importante para a gente. Vamos começar falando sobre divisão de base, a base do Bahia vem representando bastante, sobretudo no time sub-20, né? Molecada vai ter um desafio importante aí pela frente agora contra a equipe do Grêmio, primeiro jogo sendo lá na Arena do Grêmio, segundo jogo acontecendo aqui no estádio metropolitano de Pituasso aí, no próximo, no outro domingo, no dia 8, tá? Molecada vem se preparando aí ativamente para esse jogo, ouvindo muito técnico o Rogério Ferreira, é um cara que cobra demais, teve a oportunidade de comandar a equipe principal por três dias antes da chegada de Rogério Senna e a gente não deve ter um time com grandes novidades para esse desafio não, o Bahia deve manter a base aí que vem se destacando nos últimos jogos, né? No último jogo, por exemplo, com o gol de Thiago, o gol de Roger Gabriel, o Thiago concedeu entrevista ontem lá no CT Varite Macedo, o Roger Gabriel vem se destacando bastante junto com o Sidney, né? O próprio Jota também, o volante ali que tem conseguido fazer boas saídas de jogo, enfim, tem um time que vem se ajustando aí ao longo dessa caminhada e que certamente deve ir para brigar nesse jogo contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil. Para recapitular, o primeiro jogo vai ser agora no domingo, o segundo jogo vai ser no dia 8, tá? O primeiro jogo lá na área do Grêmio, o segundo jogo aqui no estádio metropolitano de Pituasso. Ainda sobre base, vamos falar sobre movimentações que tem acontecido na base, a gente falou sobre a saída do João Vitor Prado, jogador que vinha sendo um destaque em anos anteriores, inclusive chegou a treinar ali com a equipe profissional, mas não permaneceu, saiu, acertou ali, né? A sua rescisão com o Bahia e foi para o Rio Branco do Espírito Santo, onde tem jogado por seus 20 anos na equipe principal. E houve mais uma saída, mais uma dispensa, existe hoje uma verdadeira limpa aí na base do Bahia, né? Muitos jogadores sendo dispensados, outros chegando e dessa vez foi o Lauan que saiu. E olha, o Lauan saiu do Bahia para poder ir para o Vitória da Bahia, tá? Galera do base do esquadrão destaca, mais uma saída, atacante Lauan deixa o esquadrão rumo ao Vitória da Bahia com a camisa azul, vermelho e branco, atleta conquistou os estaduais sub-17 e sub-20, né? Duas vezes aí. Agradecemos por todo o seu empenho, desejamos sucesso no prosseguimento da caminhada. O Lauan jogou esse ano, por exemplo, Copa São Paulo de futebol júnior junto com o molecado do sub-20, né? E agora acaba saindo e indo para o Vitória da Bahia, já próximo ali de ter a idade necessária para atuar na equipe profissional, tá? Não vou dizer a boa sorte para ele, não, porque ele está indo para um lugar que eu não quero que se dê muito bem, não, mas enfim, agradecemos também aos serviços prestados. Vamos falar agora sobre números, números indigestos, porém números necessários. Nosso querido Pedro Pereira trouxe aí o seguinte, ó, o triunfo do Vasco, o Bahia retornou ao Z4, depois de sete rodadas, até aqui, considerando a ordem original dos jogos atrasados, o esquadrão é o sexto time que mais frequentou a zona em 2023, vários motivos explicam a volta ao Z4, mas aqui vamos focar na tabela. A pontuação do Bahia muitas vezes foi de Z4, o gráfico abaixo mostra a evolução da pontuação do Tricolor, comparando-a com as projeções de rebaixamento vermelho e Libertadores Verde. A pontuação do Bahia está abaixo da linha vermelha desde a sexta rodada, o que manteve o Bahia fora do Z4 em muitas rodadas foi a baixa pontuação dos times da parte de baixo da, em relação à média de edições anteriores. Mas o cenário mudou, pontuações de Goiás, décimo sexto, Bahia décimo sétimo e Santos décimo oitavo estão completamente dentro da média das respectivas posições. Agora, pensando no futuro, ao final do campeonato, a pontuação média de décimo sétimo é de 41 pontos, a do décimo seis, 43, para chegar a 42, o Tricolor precisa de um aproveitamento de 40% nos 17 jogos sinais, equivalente a equipos como Cuiabá, Cruzeiro, Inter e São Paulo. Nas edições anteriores dos pontos corridos, com 20 clubes, 13 equipes chegaram à 24ª rodada com os mesmos 25 pontos do Bahia. Nenhuma passou de 46 pontos ou da 14ª posição, mas, curiosamente, a maioria escapou da da gola, somente quatro caíram. Olha que curioso isso, né? Que curioso, só quatro caíram nesse recorte, mas não passaram ali dos 46 pontos e nem no 14º lugar. O último dado para poder finalizar a campanha de 2023 é a pior do Bahia na era dos pontos corridos, com 20 clubes, fazendo recorte no 24º jogo de cada edição. A última vez que o Tricolor teve um aproveitamento tão baixo nos 24 jogos iniciais foi em 2003, quando acabou o rebaixado, tá? E esse número é extremamente preocupante, meus amigos, extremamente preocupante, né? E evidencia como a campanha do Bahia é ruim. Tomara que isso mude daqui pra frente com o Rogério Ceni, principalmente depois dessas duas semanas diretas aí de treinamento. Pra o jogo contra o Flamengo, que é sobre o Flamengo que a gente vai falar, o Vendê Casagrande trouxe um panorama atual ali, rápido, né? A gente trouxe um pequeno recorte do seu vídeo, finalzinho do seu vídeo, em que ele fala sobre o público pra esse jogo entre Flamengo e Bahia lá no Maracanã. Hoje continuamos tendo venda de ingressos, mas até ontem apenas 12 mil ingressos vendidos. Vamos ver. E é isso. São Paulo não é mais treinador. Flamengo tem um jogo no sábado contra o Bahia às quatro horas da tarde, poucos ingressos vendidos, a verdade é essa. Nessa quinta-feira, cerca de 12 mil ingressos vendidos. A tendência é que agora aumente o número de vendas, porque muitos torcedores estão muito felizes com a saída do São Paulo. Eu vejo isso nas redes sociais, mas acho que não vai ser o suficiente pra lotar o Maracanã, mesmo com os ingressos extremamente baratos. Só se torcedor aí pagando R$ 17,00 que vieram falar comigo. Então, pessoal, é mudança no Flamengo. Mudança no Flamengo, após a definição do novo treinador, o Flamengo vai voltar a focar na renovação de contrato do Bruno Henrique, algo que eles querem resolver o quanto antes pra parar esse burburinho de que o jogador pode parar no Palmeiras, pode parar no Atlético Mineiro, muito burburinho rolando. Mas, enfim, São Paulo ali... Tá bom, gente, é o suficiente. 12 mil ingressos vendidos até o dia de ontem, tá? Hoje já tem mais ingressos sendo vendidos aí. Estaremos com certeza mais do que esses 12 mil, mas vamos ver até aonde chega a torcida do Flamengo mais entusiasmada, mais empolgada aí, depois dessa demissão de Jorge Sampaoli, beleza? Gente, vamos trazer aqui agora uma informação importante que o Lucas Muzete Perazole trouxe ontem, que não pode passar despercebida, tá? Ele trouxe aí. O Santos informa que fará uma visita na CBF nesta quinta. Ontem, né? O coordenador, Alexandre Galo, que inclusive foi treinador do Bahia já, foi ao Rio de Janeiro acompanhado do assessor especial da presidência Clodoaldo Tavares Santana, além do advogado Felipe Roseto, para visitar a comissão de arbitragem e o departamento de competições. Abre aspas, o objetivo é estreitar ainda mais a relação com a entidade máxima do futebol e discutir assuntos pertinentes ao clube na sequência do Brasileirão, disse o Santos, tá? E aí os próprios torcedores santistas, né? Na resenha, ali na brincadeira, postaram aí essa charge, né? Com três árbitros, falando o seguinte, não se esqueçam, o Santos não pode ser rebaixado em pleno Brasileirão-Rei, né? Fazendo alusão aí ao Rei Pelé, homenagem ao Rei Pelé, né? Que fez grande parte da sua história no Santos, tá? Que Deus o tenha. Aí a galera tá reivindicando, Juninho aí, abraço pra ele, torcedor Vascaíno, que vai enfrentar o Santos no final de semana, dizendo que seremos assaltados na Vila Belmiro. Enfim, é no mínimo estranho, né? Essa mobilização aí por parte do Santos pra PDI a CBF. Não vou ficar aqui levantando polêmica, como aconteceu aí no jogo entre Vasco e América Mineiro, né? Falando que a operação salva Santos ou algo do tipo, mas é algo pra poder ficar atento, pra poder ficar ligado. A gente aqui tá, né, reivindicando uma melhoria técnica do Bahia, porque o Bahia tá na situação que tá devido aos seus próprios problemas, né? Não, não, por conta de questões externas, de roubo, de arbitragem, de erro, não, não é isso que a gente tá querendo dizer, mas é muito importante nessa reta final que tá chegando, se aproximando, ficar ligado também nesses outros fatores, né? Tem que ficar ligado nesses outros fatores. A gente trouxe aqui a informação que escolheram, depois de 24 horas que já tinham ali arbitragem dos outros jogos definidas, né? Escolhendo o Salve, o Salve Pereira Sampaio e o Rodolfo Toschi como árbitro de campo e de vídeo, respectivamente, pro jogo entre Flamengo e Bahia. E aí o torcedor fica ressabiado, fica desconfiado, fica com receio, né? Fica temeroso, né? Mais ainda do que já tá, pelo fato do Bahia estar com rendimento abaixo do que ele imaginava, do que ele esperava, tá? Então, tá aí a informação, né, com relação a essa questão, o Alexandre Galo aí foi ao Rio pra poder, né, se reunir aí e visitar a comissão de arbitragem do departamento de competições e o Santos disse que o objetivo é estreitar ainda mais a relação com a entidade máxima do futebol, que é a CBF, né? Discutir assuntos pertinentes ao clube nessa sequência do Brasileirão, tá? Estranho, estranho e é importante ficar ligado, ficar atento nisso, valeu? É isso, gente, se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilhe. Um abraço pra vocês, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou Mano Nordeste. E você?